Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos novamente à nossa disciplina de biofísica do Departamento de Bioquímica e Biofísica da Universidade Federal da Bahia. Eu sou a professora Márcia e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho o fenômeno, na verdade, da bioacústica, porque é a partir dela, através dela, na verdade, que nós podemos trabalhar com som, entender e compreender como que esse som pode ser gerado e propagado. Então, se você perguntar, por exemplo, a uma pessoa o que seria som, essa pessoa, ela lhe responderia que som é tudo aquilo que nós ouvimos e pronto. Ela não iria mais adiante, não. Agora, se você pergunta, se você faz essa mesma pergunta a um físico, por exemplo, ele vai dizer que som é uma sensação inerente a cada indivíduo. Já um fisiologista, ele vai te dizer que o que interessa saber é como que esse som é propagado e captado ao longo do sistema nervoso central até atingir o cérebro. Ponto. Ele iria finalizar com isso. Se você pergunta um psicólogo, ele tem uma definição completamente diferente. Ele vai te dizer que som vai ser uma sensação, que é uma sensação que está inerente a cada indivíduo. Cada indivíduo vai sentir o som de uma forma diferente. Então, vão ter fatores físicos, psíquicos, que vão fazer com que esse som seja captado por aquela pessoa. E se a gente fizer uma reflexão de todas essas respostas que foram dadas por esses profissionais, a gente acaba observando que nenhuma delas está incorreta, não. Muito pelo contrário. Agora, o que a gente precisa entender aí é que existe uma interdependência dessas áreas. Que cada um desses profissionais, eles vão precisar de informações físicas, psíquicas, para poder compreender o que é o som e como que esse som é propagado. E é importante a gente ter noção da importância do som e como esse som é propagado em diversos meios, porque nós, enquanto profissionais, os fonaudiólogos, que é essa aula, precisamos entender, na verdade, o que é o som, como que ele é propagado e gerado. O próprio nome, se você parar para pensar, fonaudiólogo, o que seria, na verdade, seria o estudo das propriedades fonatórias e auditivas de um determinado indivíduo, estudado em seus diferentes aspectos. Tá certo? Então, essa aula de hoje será para que você possa entender que, em alguns momentos, esse som, que está sendo propagado por um meio, tá, por ondas sonoras, em alguns momentos, você, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, será o receptor, irá receber essas ondas sonoras, né? Essas ondas sonoras, então, serão processadas. Em outros momentos, você será o emissor da propagação desse som. Para que você seja o emissor, esse som precisa ser gerado no seu sistema, na sua laringe, com uma determinada frequência e com uma determinada intensidade. Então, é isso que a gente vai ver hoje. A gente vai começar a entender o que é a bioacústica e como que a bioacústica, ela acaba nos ajudando a compreender esses fenômenos. Bem, o profissional fonaudiólogo, ele acaba trabalhando em diferentes momentos, em diferentes fases, né, da formação e propagação desse som. E o que seria a bioacústica, né, a bioacústica, ela refere-se à investigação da produção, da captação, propagação de um sinal sonoro através de um determinado meio, que nós chamamos de meio elástico. O som, ele se propaga, as ondas sonoras, eles se propagam em meios elásticos, tá? A gente vai ver mais adiante que existem vários meios elásticos pelos quais, quando a onda sonora, ela passa, esse meio, ele vibra, ele oscila, ele entra em comunicação e interação com aquela onda sonora. Isso faz com que o som, ele seja propagado de um ponto a outro. Então, essa bioacústica, ela vai nos ajudar a entender isso, né, e ela, na verdade, ela tem grande aplicabilidade no estudo comportamental dos animais, principalmente da espécie humana. E você, enquanto fonoaudiólogo, você vai trabalhar com a bioacústica, né, o princípio, os fenômenos da bioacústica em muitos momentos. Você vai fazer o teste da orelhinha para observar se seu paciente, ele consegue captar o som, a timpanometria, exames de frequência de lórdines, de piste, de intensidade sonora. Você vai trabalhar com a fala do indivíduo, o processo de desenvolvimento da fala, da produção da voz daquele indivíduo. Em alguns momentos, você será aquele profissional que irá trabalhar com saúde ocupacional, com DMSO. Você utilizará um decibilímetro, por exemplo, com banda de oitava, se for o caso, para poder aferir a intensidade sonora no ambiente. Em outros momentos, você, enquanto fonoaudiólogo, irá avaliar a capacidade auditiva do seu paciente. Ou então, você, enquanto profissional, para montar essa cabina, você terá que regulá-la. E para que ela seja regulada, precisa-se ter noção de intensidade, de limiares, de audibilidade, de interferência sonora do meio externo. E tudo isso você só vai entender quando você começar a compreender o que é a bioacústica. Bem, mas como que esse som é propagado através do sistema biológico? Ele vai ser propagado através das ondas, tá? Então, o que seria a onda? A onda, ela vai ser caracterizada como uma perturbação, também chamada como distúrbio, tá? Deixa eu pegar aqui meu passador, meu apontador. Ela pode ser caracterizada como uma perturbação ou como um distúrbio, né? Que será transmitido através do vácuo, ou do meio gasoso, ou de um meio sólido, ou de um meio líquido. Não importa. O que importa é que um meio é importante para que essa onda seja propagada. E a gente sabe que existem diferentes variedades de tipos de ondas, né? A gente tem ondas em uma corda, a gente tem ondas no mar. Nós temos aquelas ondas chamadas de ondas eletromagnéticas, ondas em uma mola. E nós temos também as ondas sonoras, que são as que nos interessam, porque é a partir delas que nós iremos compreender como se dá a produção da fala, o funcionamento do ouvido, certo? Então, quando a gente entende isso, a gente consegue progredir no conhecimento acerca da fundação e da audição. Essas ondas, elas transmitem energia, tá? De um ponto a outro. E essa energia, ela é transportada sem que necessariamente precise haver o transporte de matéria, certo? Para que elas sejam transportadas de um ponto para outro. Existe mais um detalhe aí, que a gente tem dois tipos de ondas. E essas ondas, tanto as ondas eletromagnéticas como as ondas longitudinais, para que elas consigam se deslocar através de um meio material, é necessário que ela sofra uma vibração, ou como vocês podem chamar de uma oscilação. E essas oscilações é que vão proporcionar com que essas ondas, elas se propaguem ao longo daquele material, né? Que geralmente, em sua maioria, é um meio elástico, tá bem? Então, as ondas eletromagnéticas são aquelas ondas que vão sofrer alteração nos vetores, dos vetores no campo elétrico e no campo eletromagnético, tá? Elas geram um ângulo perpendicular, porque o sentido de propagação e o sentido de vibração, eles são perpendiculares, tá? E nós temos as ondas longitudinais, que são as ondas que nos interessam, porque ondas sonoras são ondas longitudinais, e a variável que oscila é a pressão. Então, no momento em que a onda, ela sofre o processo de compressão e descompressão, o processo de pressão e rarefação, elas conseguem se deslocar de um ponto para outro. Nossos ouvidos, por exemplo, eles são receptores de ondas sonoras com uma frequência que varia de 20 a 20 mil hertz, por exemplo, né? Dessas oscilações que são geradas ao longo da propagação da nossa onda sonora, certo? Nós podemos classificar nossas ondas de acordo com três critérios. O primeiro critério que eu vou explicar a vocês é de acordo com o grau de liberdade para a propagação dessas ondas. Ela pode ser classificada de acordo com a natureza da vibração e podem também serem classificadas de acordo com a sua direção de vibração e propagação, ok? Bem, então, quanto aos graus de liberdade de propagação das ondas, elas poderão ser ondas unidimensionais. São aquelas ondas onde ocorre o deslocamento das mesmas em uma linha e elas acabam se propagando apenas em uma única direção. Como exemplo, eu trago para vocês a ondas que são geradas em uma corda quando a gente dá um impulso, né? São geradas essas ondas em uma única direção. Nós temos aquelas ondas denominadas de ondas bidimensionais. Essas ondas bidimensionais, elas são produzidas sobre uma determinada superfície e acabam se propagando em duas dimensões. A exemplo, aquelas ondas que são geradas quando colocamos um pedaço de folha sobre a superfície da água ou nós colocamos a ponta do nosso dedo sobre essa superfície e são geradas aí ondas bidimensionais se deslocando em apenas duas direções. Enquanto que aquelas ondas que nos interessam, que são as ondas denominadas de ondas tridimensionais, a exemplo das ondas luminosas e ondas sonoras, são aquelas ondas que ao serem emitidas, elas acabam se propagando em todas as direções por todo o espaço, tá? E essas ondas são as que nos interessam, porque o nosso som sai a partir de uma fonte sonora, tá? E essa fonte emite ondas e essas ondas se propagam ao longo de todo o espaço ali e a partir disso a gente pode avaliar, por exemplo, a velocidade de propagação dessa onda, ok? De campos elétricos e magnéticos, como eu falei para vocês nos slides anteriores, tá? Essas ondas eletromagnéticas, elas apresentam a velocidade de propagação no vácuo que é de aproximadamente 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, a velocidade de propagação dessas ondas, ela vai ser bem maior quando comparada àquelas ondas sonoras que são consideradas ondas mecânicas. Vale ressaltar que, como eu citei aqui no vácuo, essas ondas, elas não necessitam de um meio no material para que elas possam ser propagadas, né? Portanto, elas acabam se propagando no vácuo, tá? Essas propagações, né, que são chamadas de propagações eletromagnéticas, elas vão variar de acordo com o campo elétrico e de acordo com o campo magnético, gerando aquele ângulo que eu falei para vocês, um ângulo perpendicular de 90 graus, que é bem característica daquelas ondas que nós chamamos de ondas eletromagnéticas ou ondas transversais, que a gente vai ver também a classificação das ondas quanto o sentido de propagação e vibração delas, certo? Como exemplo, como vocês mesmos estão vendo aqui, as ondas em um rádio, ondas do micro-ondas, de um satélite, de TV, tá? Tudo isso, todos esses elementos são ondas não mecânicas, né? Os raios ultravioleta, os raios-x, os raios-gamma, todos eles são representações de ondas não mecânicas, caracterizadas como ondas eletromagnéticas. Agora, aquelas ondas que nos interessam, que são aquelas ondas mecânicas, essas sim, são ondas que acabam se propagando, né, em meio material. Portanto, elas não se propagam no vácuo. Essas ondas, elas se propagam em meios que são chamados de meios deformáveis ou elásticos. Elas se originam de uma perturbação ou de um distúrbio numa determinada região daquele meio material, que é um meio, obviamente, um meio elástico. A velocidade de propagação dessas ondas é de aproximadamente 344 metros por segundo. Quando comparada à velocidade de propagação das ondas não mecânicas, que é de 3 vezes 10⁸ metros por segundo, você observa aí que as ondas sonoras, elas se movimentam bem mais lentamente quando comparadas com as ondas não mecânicas, né, que são ondas eletromagnéticas, certo? Um outro detalhe é que se eu tenho essas ondas, né, em um meio elástico, o distúrbio que vai ser transmitido, ele vai ser um distúrbio sucessivo, vai passar de um ponto para outro, e com isso eu consigo fazer com que as partículas presentes naquele meio, elas vibrem, tá? somente ao redor das posições de equilíbrio daquele som que está sendo gerado a ampli, sem que necessariamente aquele som, ele desloque aquela partícula junto com aquela onda que está sendo propagada naquela região. Então, um exemplo, os exemplos, na verdade, clássicos, nesse tipo de onda mecânica, são as nossas ondas sonoras, as ondas na água, as ondas em uma corda, todos esses elementos representam ondas, né, de natureza mecânica, ok? Aqui, como exemplo, aqui as ondas em uma corda, aqui você tem uma vibração, e se nós analisarmos a relação de vibração e propagação, as ondas, elas poderão ser classificadas como ondas longitudinais ou como ondas transversais. Se a vibração for perpendicular, a direção de propagação dessa onda, ela vai ser dita como uma onda transversal, como eu falei para vocês nos slides anteriores, tá? Uma onda, ela... Quando a gente coloca uma onda em uma corda, por exemplo, ela é dita como uma onda transversal, certo? Por quê? Porque ela vai ter um sentido. Se vocês observarem aqui, quando a gente tem um impulso, ó, alguém, uma mãozinha foi e elevou essa corda, ó, pá, essa onda, ela tem um sentido de vibração e ela acaba tendo um sentido de propagação. O sentido da direção é de cima para baixo e de baixo para cima, ó. De cima para baixo e de baixo para cima. E a direção de propagação, ela vai se dar da esquerda para a direita. Quando você tem esse sentido, né, de propagação, indo de encontro à direção de vibração, o que é que você tem aí? Você tem um ângulo perpendicular. Nós temos também aquelas ondas que são classificadas como ondas longitudinais. Então, ondas sonoras, elas vão ser chamadas de ondas de pressão ou de compressão ou simplesmente som. E por isso, elas também acabam sendo classificadas como ondas longitudinais, onde você terá partículas, essas partículas irão oscilar em direção de propagação. Então, essas partículas, elas acabam oscilando e a oscilação, ela acaba sendo paralela à direção de propagação da sua onda, tá? São ondas que nós chamamos de ondas de pressão. Elas sofrem o processo de pressão e descompressão, tá? Quando elas estão sendo propagadas no meio elástico, elas vibram na mesma direção. E aí, você, ao vibrar, elas acabam gerando um ambiente, né, uma zona que você pode chamar uma zona de compressão e de rarefação dessas partículas, onde isso vai possibilitar que essa onda, ela se desloque de um meio para outro. Então, aqui você tem um empuxo, tá? E quando você gera essa onda, que é essa compressão e essa rarefação, que faz com que essa onda que está sendo transportada nesse meio elástico, ela sofra o processo de compressão e descompressão, o que é que vai acontecer? A onda que se iniciou no início desse tubo, ela acaba se propagando de um ponto a outro ao longo desse meio elástico. até que ela consegue, a partir dessa vibração, a partir desse sentido de perturbação, ela consegue se deslocar por todo o tubo, tá? Não esquecendo que essas ondas, elas acabam se propagando em meios elásticos, né? E como exemplo, nós teremos as ondas na mola, as ondas de um rádio, e aquelas ondas que nós chamamos de ondas sonoras, tá? Então, para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre o que é um meio material elástico, né? Ou um meio material plástico, a gente vai entender agora o que são corpos elásticos e corpos plásticos. Então, quando a gente fala assim, que a onda, ela é propagada e ela se propaga por meios materiais, esses meios materiais, eles vão ser ditos como corpos, que são corpos elásticos e corpos plásticos. Quais seriam as diferenças entre esses dois meios? Os meios elásticos vão ser aqueles meios que a onda, ela se propaga naquele meio, você tem a propagação daquela onda naquele meio, só que a onda, ao se propagar, ela só for a deformação daquele meio material, tá? Se aquele meio material for elástico, depois que essa onda passar, ela retorna à sua conformação original. Então, eu posso dizer que meios elásticos são aqueles que recuperam a sua forma primitiva depois de terem sido deformados pelaquela onda que passou. A essa característica de retornar ao seu estado anterior é chamado de resiliência, tá? Então, o que seria resiliência? Resiliência nada mais é do que a capacidade que tem o corpo de retornar ao seu estado, de sofrer uma deformação durante a passagem da onda sonora e retornar ao seu estado anterior. Então, isso é que é caracterizado como resiliência. E eu vou ter, em um certo momento, ou não, a depender, muitas das vezes eu tenho meios materiais que já não possuem essa característica de resiliência, e eu tenho meios materiais que, por algum motivo, por alguma patologia, talvez, em si, tratando do sistema biológico, que ele perde essa resiliência, ou seja, ele perde essa capacidade de deformar e retornar ao seu estado anterior. Então, quando o corpo, né, deixa de ser elástico, ele perde essa capacidade de resiliência, ele não mais é definido como corpo elástico, e sim como corpo plástico, tá? E o que seria um corpo plástico? Aquele corpo que não é um corpo resiliente, ou seja, aquele corpo que, após ocorrer a passagem da onda sonora, ele vai sofrer deformação, só que ele não irá recuperar a sua forma anterior. Tá? Então, isso é uma das características, a característica, na verdade, principal de um corpo elástico, ele não ser resiliente. E vale ressaltar com isso, que os corpos plásticos, eles acabam vibrando mal, e com isso, eles são péssimos propagadores de ondas sonoras, tá? Eles conduzem mal os sons, porque eles não são ótimos condutores da passagem do som, né? Como nós conseguimos ver com os corpos elásticos. Mesmo assim, a gente não pode dizer que existem corpos totalmente elásticos, nem corpos totalmente plásticos, né? Perfeitos. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Para que possam ser, as ondas sonoras possam ser propagadas através desses corpos. O interessante é que uma onda sonora, para que ela seja propagada, você precisa, sim, ter um corpo, né? Quase que 100% elástico. Caso contrário, você não tenha a propagação dessa onda. Tá? E quais seriam esses corpos elásticos, né? Tubo acústico, é um corpo elástico. Um pistão, que acaba realizando movimentos de compressão e descompressão, com altas e baixas pressões, é um corpo elástico, né? Você vai ter a energia sendo transportada de um ponto a outro por esses corpos que sofrerão deformações e que acabarão retornando ao seu estado anterior. Então, é interessante que você entenda dois conceitos. O conceito da elasticidade e o conceito da extensibilidade. E é mais fácil você entender isso quando eu coloco alguns exemplos, eu trago alguns exemplos da física para você. Então, extensibilidade é a propriedade que tem um corpo, né? Ela vai estar relacionada com a capacidade que aquele corpo tem de ser estirado. Tá? Isso que é extensibilidade. Então, a borracha, por exemplo, a borracha, ela é elástica e também extensível. Entretanto, o aço, ele é elástico, porém, ele é pouco flexível. Tá? Já a goma de mascar, não. A goma de mascar, ela é plástica, tá? Mas ela também é extensível. E para que vocês possam compreender melhor, eu trouxe essa animação aqui. Essa animação é a animação do PET colorado. Você está disponível na internet. Pode ir lá, se você quiser, realizar suas animações. O PET é um programa de simuladores que ajuda tanto professores quanto alunos a entender alguns fenômenos físicos, tá? E, nesse caso aqui, o que é que acontece? Só um minutinho. Eu tenho esse simulador que, quando eu ligo ele, o que é que acontece? Ele tem duas escalas. A escala em partícula e a escala cinza, tá? E ele vai nos explicar como é que um corpo elástico, ele se comporta, tá? Então, esse simulador, ele vai mostrar o quê? Que quando você está vendo aqui essas bolinhas aqui marcadas em X, tá? E em vermelho, ela nos orienta Pelo que vai acontecer quando a onda sonora passar por esses corpos aqui. Então, suponhamos que aqui seja um meio material, um tubo. Vamos supor que seja um tubo, tá? E quando ele, esse meio, essa onda sonora, né? Que será liberada aqui em uma determinada frequência e amplitude. Quando eu ligo esse aparelho, a onda sonora emitida nesse meio material, né? Se fosse um meio elástico, o que aconteceria? Essas partículas atômicas aqui, elas vibrariam, tá? Elas se deformariam, ok? E esses átomos, eles se deteriorariam. E isso faria com que esse material, né? Todas essas moléculas não vai retornar-se a seu estado anterior, né? Porque elas estariam deterioradas. E isso faz com que esse corpo aqui, ele sofra uma deformação. E não retorne a seu estado anterior. No caso de um corpo plástico. Entretanto, em um corpo elástico, o contrário irá acontecer. O som irá passar. As moléculas irão entrar em vibração, né? Em uma determinada frequência junto com esse som. Essas ondas sonoras irão se propagar. Esse material, esse corpo, né? Elástico, ele vai sofrer uma alteração, uma modificação. Só que essa alteração, essa modificação, não é capaz de gerar uma degeneração, uma degradação atômica. Ou seja, esses átomos, eles continuam íntegros. Então, o que acontece? Eles se restituem durante a passagem do som. Ao passar o som, o que vai acontecer? A restituição desse corpo, ele retornará ao seu estado anterior. Ou seja, ao seu estado primitivo. Vamos ver como é que isso acontece aqui. Então, eu liguei. Tá? No momento em que eu ligo, eu tenho aqui as moléculas atômicas. Veja em vermelho como é que acontece com a vibração sonora. Essas moléculas, elas acabam interagindo com o som. Observe que elas estão íntegras com uma determinada frequência. E ao desligar, quando eu desligo, o que acontece? Vai acontecendo aos poucos a reinteração. Nessas moléculas, elas acabam retornando ao estado anterior. Elas vão se organizando novamente. Já que elas não se desintegraram. Elas vibram. As moléculas, no meio, vibram. Faz com que haja uma modificação desse corpo. Esse corpo retorna ao seu estado anterior. No momento em que você não tem mais a propagação da onda sonora naquela região. Certo? Tchau. 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 Então, vamos olhar agora algumas características dessas ondas, tá? Que na aula anterior também vocês ficaram um pouco confusas quanto a isso. Então, ondas periódicas são aquelas ondas. Ó, isso aqui é uma onda. Isso aqui é um braço. Que está movimentando, dando um impulso. E nesse impulso faz com que sejam geradas ondas. Essas ondas são chamadas de ondas periódicas. Essas ondas apresentam duas características importantes, além de outras que eu vou discutir aqui. Mas que são as cristas e que são os vales. Onde tem C1 e C2, né? Representam as cristas. E V1, olha, V2, tá vendo? E V1 aqui representa os vales, tá? As cristas são os pontos mais altos em uma onda, né? Em um pulso, tá? E os vales são os pontos mais baixos, né? De uma onda, ok? Acho que não tem muito a se falar sobre isso, não. E aí, nós entramos nas características das ondas sonoras. Que as ondas sonoras, elas apresentam algumas características que são importantes, que são comuns a todas elas. A primeira característica que a gente vai discutir aqui é a amplitude, certo? A amplitude, na verdade, é o tamanho da minha onda, tá? Essa região aqui, ó. É amplitude, é o tamanho da onda, certo? É a média do tamanho da minha onda. Corresponde ao deslocamento vertical máximo da minha onda. E é dada pela distância entre a linha média, tá? E uma, de uma crista ou de um vale, ok? Então, isso aqui é amplitude e isso aqui também é amplitude, certo? Então, a amplitude, ela vai ser dada da altura da onda para a voltagem positiva ou negativa, tá? Também definida como crista da onda, a onda cresce e atinge a amplitude, decresce e se anula, ok? Então, amplitude é tamanho da minha onda. E amplitude está diretamente relacionada com a intensidade da onda, o poder daquela onda. A segunda característica da onda é o comprimento de onda. O comprimento de onda, ele vai ser dado pelo símbolo λ, que é esse símbolozinho aqui que vocês estão vendo. E ela vai corresponder à distância mínima, olha, a distância mínima em que a forma da onda, ela se repete. E ela vai ser dada pela distância entre duas cristas ou a distância dada entre dois vales. Então, a representação, você pode representar o comprimento de onda assim ou dessa forma aqui, como você está vendo. A gente já viu que são cristas, é o ponto mais alto, vale o ponto mais baixo. E comprimento de onda vai ser a distância que vai corresponder, tá? Entre duas cristas ou entre dois vales consecutivos, ok? Certo? E nós temos também o período. O que seria o período? O período, né, que é dado aqui pela letra T e é realizado em um intervalo de tempo S, que é dado em segundos, é uma oscilação completa de um ponto de uma onda. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um hemiciclo desse lado, eu tenho um hemiciclo desse outro lado, que é metade de um período, e aqui eu tenho um período completo. Período, ou seja, período, gente, é o intervalo de tempo em que cada ponto do meio, por onde um pulso se propaga, executa uma oscilação completa. Período é o tempo gás para que essa onda execute essa oscilação, certo? Isso que é período, ok? Péssima para escrever, mas se você tem aqui um comprimento de onda, né, esse comprimento de onda aqui, e se você diminui esse comprimento de onda, possibilita o surgimento de mais frequências, não é isso? Não é isso? Porque frequência não é ciclo dado em segundos. Ok? Então, se frequência é ciclo dado em segundos, se eu diminuo o meu comprimento de onda, eu aumento a minha frequência, e vice-versa. Tá? É por isso que eu posso dizer que frequência, ela é dada pelo número de oscilações, em razão da variação do tempo, e em uma oscilação, eu vou ter a frequência, e a minha frequência, ela será inversamente proporcional ao meu período, e ou o meu período será inversamente proporcional à minha frequência. Quando eu digo que a minha velocidade, né, de propagação da minha onda, que se dá em um meio elástico, não despecível, ela é constante, eu vou dizer que minha velocidade, ela vai ser dada pelo meu comprimento de onda, vezes uma determinada frequência. Só que eu não posso esquecer que quando minha frequência aumenta, meu comprimento de onda diminui, ou quando meu comprimento de onda aumenta, a minha frequência vai diminuir, certo? A velocidade de propagação do som, né, ela vai depender de dois elementos, que vai ser o meio elástico no qual essa onda sonora está sendo propagada, e a densidade, ou seja, o material daquele meio. Esses dois elementos são importantíssimos para determinar, né, a velocidade de propagação do meu som. A velocidade do som a uma temperatura de 20 graus, ela vai independer da frequência, e ela será, como nós já comentamos, de 344 metros por segundo. Isso aqui é aproximadamente, não esqueçam, tá, que será aproximadamente esse valor. Então, a velocidade de todas as ondas mecânicas, ela vai obedecer essa lei aqui, ó, onde diz que a velocidade, ela é dada pela distância percorrida de uma onda, em razão de um determinado tempo. Então, comprimento de onda, em razão do período, vai ser igual ao comprimento de onda, que será inversamente proporcional ao período, tá? Então, eu posso dizer que velocidade é igual ao meu comprimento de onda, vezes o que? A minha frequência, essa fórmula aqui que nós trabalhamos, ok? Eu posso dizer também que o módulo da velocidade, ele vai ser dado pelas propriedades elásticas do meio daquele material, e pela propriedade de inércia do meio, que é o que? A densidade da massa daquele meio material, no qual aquele som está sendo propagado a uma determinada... Eu acabei de dar a vocês aí. Para a gente poder entender essa equação, a gente precisa entender, ó, lá atrás, tá, o que é um período, que período ele é dado pela frequência em razão da minha velocidade de propagação da minha onda. Eu não posso esquecer que frequência, ela é inversamente proporcional ao meu período, e eu também não posso esquecer que velocidade, ela vai ser igual a comprimento de onda, vezes a minha frequência. Eu não posso esquecer que amplitude, ela é a extensão do meu movimento, que período é o tempo necessário para completar um ciclo, que é dado em segundos. Eu não posso esquecer que frequência é o número de ciclos que ocorrem em um determinado tempo, e eu também não posso esquecer que comprimento de onda é a distância que vai ocorrer, tá, em um momento em que uma onda, ela se desloca, né, o tempo em que uma onda, é a distância, né, que uma onda, ela vai viajar para completar um determinado ciclo, tá. Sabendo disso, fica mais fácil eu entender o que é, o que é uma, um oscilador. Muito bem, se matematicamente a minha onda, ela é descrita como uma função cenótica, então eu posso pegar cada um desse, dessa onda e dividir em quatro quadrantes. Então, eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto quadrante aqui, certo? E associar cada um desses quadrantes aqui a graus. Então, do ponto zero até o ponto positivo, eu vou ter 90 graus. Se eu voltar do ponto zero novamente até o ponto negativo, eu tenho 180 graus, tá. Depois, até o pico, eu vou ter 270 graus. E a última onda que vai, o último grau, né, que vai completar esse ponto dessa onda, será de 360 graus. Então, com isso, eu posso fazer uma comparação. Então, o que que acontece? Se eu sei que o comprimento de onda, ele corresponde a 360 graus, e que esse comprimento de onda de 360 graus, que estar aqui, né, ele é equivalente a 2π radianos, né, então, o deslocamento vertical y, né, que é o comprimento da minha onda, também poderá ser descrito como uma função da distância x. Então, se eu tenho o comprimento de onda de 360 graus, e ele equivale a 2π radianos, quanto que equivaleria, né, a 1θ? Então, é só substituir a equação. Eu sei que o ângulo θ, ele é representado por 360 graus em razão do meu comprimento de onda vezes x, que isso vai ser igual a 2π em razão do meu comprimento de onda por x. Não esquecendo que o deslocamento da minha onda é dada pela amplitude vezes o seno, que o seno, ele é dado por essa equaçãozinha aqui, que é 360 graus em razão do meu comprimento de onda vezes x, e que isso aqui, tudo isso aqui é igual a amplitude vezes o seno de 2π em razão do meu comprimento de onda vezes x. É isso que acaba descrevendo o que seria um oscilador harmônico, ok? E aí, nós vamos conversar um pouquinho sobre o princípio da ressonância. E o que seria a ressonância? A ressonância seria a interação que vai existir entre dois sistemas, tá? A gente tem aí o sistema sonoro, a gente tem aí o meio material elástico por qual essa onda sonora está sendo propagada. Então, sempre quando eu tenho essa onda vibra, essa onda, ela oscila, tá? Então, toda vez que eu tenho um sistema vibrante, e esse sistema, ele acaba recebendo uma energia com a mesma frequência periódica, igual àquele meio material pelo qual ele está sendo propagado, eu digo que ele acabou entrando em ressonância, e essa ressonância acaba acarretando no comportamento do som. Então, ressonância é quando o sistema elástico, ele vibra animado por uma onda sonora. Eu digo que ele está em ressonância com o som. E o princípio da ressonância, ele obedece um outro princípio, que é o princípio da impedância. O que é a impedância? A impedância seria a soma dos elementos resistíveis que ocorrem durante a vibração de um sistema elástico. Ou seja, eu tenho a elasticidade do meu meio material, eu tenho a massa, e tudo isso pode gerar uma flexibilidade, e um aumento da resistência durante a propagação da passagem da minha onda sonora. Então, eu tenho aqui, Xm, que representa a reentância da massa, e a reentância da massa é dada por 2π vezes a frequência vezes a massa. Eu tenho a reentância elástica, essa reentância elástica vai ser dada pela elasticidade em razão de 2π vezes a frequência. E eu vou ter também o R, que é a força de atrito. Então, a minha impedância, ela vai ser caracterizada como a reentância da massa menos a reentância elástica, mais a força de atrito. Tudo isso elevado à raiz quadrada. Então, quando eu tenho isso, quando eu sei qual seria a impedância do meio no qual meu sonho está sendo propagado, eu posso dizer que a frequência de ressonância, a frequência natural no sistema, ele será ressoador. E o que é ressoar? O que seria um ressoador? Ressoador nada mais é um corpo que entra em vibração quando ele é aproximado a outro, a um outro que está em estado também vibratório. Então, quando isso acontece, ele acaba interagindo, entrando em harmonia, e aí você vai ter uma energia vibratória, gerando aí uma vibração e uma mesma frequência desses órgãos ressoadores. Então, aqui para deixar mais claro para vocês que ressoador é quando um corpo vibra estimulado por uma onda sonora. Eu digo que ele está em ressonância com essa fonte que o produziu, produziu aquele som. E nessa situação, o sistema passa a ser também um emissor de sons e ele é chamado como ressoador. Por que é importante a gente entender o princípio da ressonância? Porque a transmissão da onda sonora é importante para que nós possamos entender os fenômenos, alguns fenômenos, por exemplo, aquelas cavidades ressoantes que vão receber a nossa frequência fundamental na laringe, que sai da laringe para o processo de produção de voz. Eu posso verificar quais seriam esses órgãos ressoadores, que são órgãos que vão estimular, que vão vibrar junto com a minha onda que está sendo propagada. Então, a minha cavidade bucal, por exemplo, é um órgão ressoador. A cavidade nasal, a faringe, a laringe, os grossos bronquíolos, todas essas estruturas, todos esses elementos que fazem parte da produção da voz no processo de fonatório, são elementos que são caracterizados como elementos ressoadores. Um outro exemplo de elemento ressoador é o diapasão. O diapasão é um instrumento de som muito utilizado entre os músicos e também muito utilizado na clínica médica. A clínica médica utiliza o diapasão, só que cada um para um fim diferente. Então, o diapasão em si, você vai ter a transmissão da energia e essa transmissão dessa energia é feita pelo ar. Então, qualquer fonte produtora de ar vai poder fazer com que seja gerada ali uma vibração e essa vibração, então, ela vai ser estimulada. Então, os corpos situados naquelas extremidades irão vibrar em comunhão, certo? Unidos. Um outro exemplo clássico que a gente conhece é a quebra da taça, né? Quando você tem um cantor lírico e esse cantor, ele atinge uma frequência e essa frequência é igual à frequência da vibração da taça, ela acaba se quebrando. E aqui, eu vou deixar, gente, esse material aqui. É um material da Univesp. Vocês podem acessar o site deles, na verdade, o canal deles. O endereço é esse aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês na tela. Tá? Podem clicar nesse endereço e assistirem uma demonstração que eles fazem com o diapasão mostrando o fenômeno de ressonância, ok? E aí 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 Para esta demonstração usaremos dois diapasões acoplados em caixas de ressonância, um diapasão menor, um martelinho com cabeça de borracha e um pêndulo de isopor pendurado com um fio fino de nylon. Iniciaremos com um experimento de ressonância. Usaremos dois diapasões montados numa caixa de madeira, sendo que um deles tem dois pezinhos presos nas extremidades que podem ser ajustados. Assim, ao bater o martelinho na haste do diapasão, ela irá vibrar e transmitir essa vibração para a caixa de madeira. A caixa, por sua vez, fará o ar dentro dela vibrar na mesma frequência, amplificando o som. Se posicionarmos as caixas de modo que fiquem uma de frente para a outra, ao batermos em um dos diapasões, podemos notar que o outro diapasão também começa a vibrar. Isso ocorre pelo fenômeno da ressonância. Como as frequências de vibração dos dois diapasões são praticamente iguais, a energia de vibração de um deles é transmitida para o outro através do som, ou seja, por meio da vibração do ar dentro das caixas de ressonância. Agora, vamos modificar a frequência de vibração de um dos diapasões, ajustando a posição do pezinho na extremidade. Dessa forma, o diapasão irá vibrar com uma frequência levemente menor se comparada com a frequência do outro diapasão. Por causa desta pequena diferença entre as frequências, podemos ouvir o som de um deles interferindo com o som produzido pelo outro, tendo como resultado o fenômeno chamado de batimento. Mudando um pouco mais a posição do pezinho, podemos ouvir a mudança na frequência do batimento, que fica um pouco menor. Podemos ainda fazer um outro experimento, usando um diapasão menor, mas que tenha a mesma frequência. Assim, quando posto para vibrar, ele também excitará o ar dentro da caixa de ressonância que amplificará o som. A frequência de vibração deste diapasão é muito alta, e quase não conseguimos ver suas hastes se movendo. Para mostrar que elas estão vibrando, vamos encostar uma das hastes num pêndulo de isopor, que por ser leve, se deslocará devido ao impulso recebido pela haste em movimento e em alta velocidade. Usando o mesmo pêndulo de isopor, vamos agora mostrar que, de fato, a vibração de um dos diapasões pode fazer o outro diapasão vibrar por meio da ressonância, ou seja, haverá transmissão de energia através do som transmitido de uma caixa para a outra. O diapasão, que estava parado inicialmente, começa a vibrar por causa da transmissão de energia do diapasão que foi posto para vibrar e poderá fazer mover o pêndulo de isopor, ainda que sozinho. O diapasão, que foi posto para vibrar o pêndulo de isopor, o de isopor, que foi posto para a primeira. O diapasão, que foi posto para vibrar o pêndulo de isopor, de isopor, que foi posto para vibrar o pêndulo de isopor, mais também que foi posto para vibrar o pêndulo de isopor, é a intensidade de vibração que existe entre dois corpos distintos, com morfologias distintas. Então, aqui, por exemplo, você observa que nós temos no eixo Y a intensidade, ou seja, a potência de uma onda sonora. E no eixo X, teremos a frequência. Você também consegue observar que em A, você tem esse elemento, essa estrutura, em forma de cilindro. Enquanto que em B, a estrutura, a morfologia dessa estrutura é em forma de um cone. E aí, eu poderia te perguntar, por exemplo, qual que é o elemento, se é o elemento A ou se é o elemento B, qual desses elementos, na verdade, ele vive melhor e quais as frequências desses elementos. Então, você vai observar aqui, por exemplo, que o cilindro, o ponto máximo dele de frequência, ele vai se dar em faixas bem estreitas. Quando comparado, por exemplo, com o cone, você percebe que o cone possui uma faixa muito mais larga do que o cilindro, o ponto máximo de frequência dela é mais larga. Então, com isso, você pode concluir que a faixa de frequência de ressonância, ela vai depender da geometria, vai depender da característica desses elementos, da massa, bem como os materiais. Então, fique atento a isso, porque a gente, na afonação, a nossa voz, ela acaba sofrendo alteração de acordo com a cavidade na qual ela está sendo ressoada. Então, isso é muito importante. Um outro elemento, um outro exemplo, na verdade, de ressoadores, são os sistemas vibrantes, que são chamados de tubos acústicos. Esses tubos acústicos, que são tubos sonoros, são ondas sonoras que acabam refletindo na parede do tubo e, quando elas refletem na parede desse tubo, elas, então, ressoam. E elas ressoam em uma dada frequência, produzindo os sonhos harmônicos, que nós já sabemos o que é. Então, o organismo humano, ele acaba tendo estruturas, essas estruturas apresentam características, por exemplo, como um tubo aberto ou tubo acústico fechado. Tanto o tubo acústico fechado como no tubo acústico aberto, nós temos exemplos nos sistemas biológicos. A traqueia, por exemplo, é um tubo acústico aberto nas suas extremidades, onde, durante a passagem da onda sonora, o que acontece? Ela vibra. E, ao vibrar, ela acaba interagindo com aquele material que está sendo propagado e ela entra no princípio da ressonância. O mesmo vai acontecer com o tubo acústico fechado, onde nós temos o tubo auditivo externo. Esse tubo auditivo externo, ele acaba entrando também em ressonância com aquela onda que está sendo propagada. E aí, então, o som, ele consegue ser propagado de um ponto a outro. Vale observar que, tanto o tubo acústico aberto como o tubo acústico fechado, o cálculo que nós usamos para determinar a frequência emitida por um tubo sonar, ele vai depender se esse tubo está aberto ou se esse tubo está fechado. Se o tubo for um tubo aberto, a fórmula que eu vou utilizar é frequência. A frequência é dada pela velocidade de propagação do meu som, em razão de duas vezes o tamanho daquele tubo. Se o tubo acústico for um tubo fechado, o cálculo que eu vou utilizar é frequência. A frequência, ela vai ser dada pela velocidade do som, velocidade de propagação do som, em razão de quatro vezes o tamanho do meu tubo. Sabendo disso, eu vou poder calcular qual é a frequência desses sistemas vibrantes. E aí, eu poderia perguntar a você, por exemplo, o que vai acontecer quando duas ondas se encontram em uma mesma região no espaço? E a resposta para isso, ela está no princípio da superposição, segundo o qual, ele caracteriza que duas ondas ou mais, elas passam por um determinado ponto, em um determinado instante, e a determinação resultante será a soma algébrica das perturbações de cada onda. Ou seja, esse princípio de superposição é o princípio que vai nos ajudar a entender o efeito combinado de duas ou mais ondas em um determinado ponto. E esses pontos nós chamamos de interferência. Então, eu vou ter dois tipos de interferência. Eu vou ter a interferência construtiva e eu vou ter a interferência destrutiva. Na interferência construtiva, eu tenho essa primeira situação aqui, e nessa primeira situação, eu tenho as ondas, eu tenho a onda A1 e tenho a onda A2. E o que é que vai acontecer? Essas duas ondas, elas vão atingir um determinado ponto, elas estão em concordância com a fase, estão indo em favor da fase, sendo que a amplitude de A1 e a amplitude de A2, elas irão o quê? Se somar. E quando isso acontece, isso só vai acontecer quando ocorrer o encontro dessas duas ondas. Vai ocorrer o que nós chamamos de interseção, superposição. Então, a onda, quando elas se encontram, elas passam a oscilar com a amplitude considerada do ponto da onda A1 e da onda A2. Então, você aqui, você vai ter o somatório das duas cristas, tanto da crista de A1 como da crista do A2, ou seja, o somatório do pulso, e o pulso resultante, obviamente, será o somatório algébrico dessas duas ondas aqui. Após a superposição, os pulsos vão continuar na sua propagação, cada um para o seu caminho, e sem que nada aconteça. Simplesmente, eles vão se direcionar cada um para o seu lado, e a vibração sonora vai continuar, tá certo? Além dessas ondas, que são as construtivas, como eu falei para vocês, a gente tem a onda destrutiva, tá? Na onda destrutiva, você tem aqui A1 e A2, só que A1 e A2 agora, os instantes de superposição dos pulsos, eles se encontram em oposição à fase, tá? Conforme mostrado nessa figura aqui. Então, o que acontece? Cada ponto, né, ele vai possuir uma elongação diferente. Então, você vai somar o valor do somatório dessas ondas, tá? E quando você soma, o que é que vai acontecer? Você vai ter, então, uma diferença dessas elongações, ok? Sem que necessariamente você precise anular. Então, você soma e você considera o ponto mais alto dessas duas ondas, e elas também seguem o seu caminho, normalmente, como se nada estivesse acontecendo ali, ok? Então, a gente já sabe o que são ondas, né? Como que a onda se comporta, é um meio elástico, certo? E agora, a gente vai falar um pouco de som. Fica mais fácil a gente entender o que é um som. Quando a gente entende, a gente sabe já o que é que é uma onda. Som é a propagação de uma energia mecânica em um meio material, ponto. Você tem uma energia mecânica, que é dada por ondas sonoras, que são transmitidas em um meio material. Então, o som é isso. Som é um fenômeno vibratório. Esse fenômeno, ele é resultante de variações da pressão no ar, ou seja, aquele processo que eu mostrei para vocês de compressão e descompressão, que faz com que as ondas sonoras, elas saiam de um ponto e passem para outro, tá? Você tem uma perturbação no meio material com o pulso longitudinal e que pode ser representada por movimentos ondulatórios. E não podemos esquecer que esse som, ele é precioso, né? Ele é um agente precioso para a informação e a comunicação do indivíduo. Já dizia o velho guerreiro, quem não se comunica, se estrombica. Então, o som, você não pega... O som não é uma matéria. O som é uma energia que é propagada em forma de ondas, tá? Em forma de ondas sonoras, mecânicas, longitudinais. Então, essa imagem aqui que eu trago para vocês, é justamente para vocês entenderem o que é o som. O som é uma vibração, é uma sensação que você tem, né? Mas que é uma energia que é propagada por um meio material, mas que não necessariamente ele arraixa consigo aquelas partículas que estão dentro daquele meio ali, tá? Por quê? Porque não precisa. Porque você, quando você tem a propagação da onda sonora, do som, aquele material, ele vibra, ele interage, ele entra na mesma frequência, o som vai embora e ela reestabelece e retorna ao seu estado anterior, certo? Bem, o som, né? A onda sonora, como eu falei para vocês, ela não arrasta partículas do ar por onde ela passa. Ela apenas faz com que essas partículas, elas vibrem em torno da sua posição de equilíbrio. Então, você tem regiões de baixa pressão, você tem regiões de elevadas pressões, você tem a pressão atmosférica, que você tem um comprimento de onda dessa onda aqui, que está sendo propagada nesse meio. Você tem o fenômeno de compressão e rarefação, que faz com que essa partícula, essa onda, ela saia de uma região e passe para a outra. Essa onda, ela interage com as moléculas de gases, de gás que estão nesse recipiente aqui. Entretanto, ela não arrasta essas moléculas consigo ao se propagarem, tá? É por isso que esse meio, ele volta ao seu estado anterior. Então, a propagação do som a uma temperatura de 20 graus, como nós vimos, né? Ela, a velocidade de propagação do som, ela acaba aumentando de acordo com a temperatura. Você observa aqui que a 20 graus, a velocidade de propagação do som é 344, mas você consegue observar que a 20 graus, ela aumenta, sem ela aumenta mais ainda. Então, a velocidade de propagação do som, você consegue observar que ela aumenta, não somente à medida que a temperatura aumenta também, mas ela pode aumentar a depender do material no qual ela está sendo propagada, certo? Então, por exemplo, aqui. A 20 graus, você tem a propagação do som no ar a 344 metros por segundo, aproximadamente. Lembrem-se disso. Já na água, essa velocidade de propagação é de 1480, quatro vezes maior do que no ar. Já no quartzo, você tem 5.486, quatro vezes mais. E no aço, aumenta mais ainda a velocidade de propagação. E por que eu estou chamando a atenção de vocês sobre isso? Porque, quando nós formos trabalhar com a audição, um dos fenômenos físicos lindíssimos que acontecem, é o princípio da alavanca, onde você tem que ter um gasto de ganho energético a partir do casamento de impedâncias, que faz com que você tenha a propagação da onda sonora, sem que você perca ali naquela passagem daquela onda, a intensidade da mesma, certo? Então, é importante que vocês saibam disso. Então, quando a gente olha aqui essa setinha, a gente verifica que o meio gasoso, você tem uma velocidade de propagação bem menor, quando comparado ao meio líquido, o meio sólido, a velocidade de propagação acaba sendo maior do que os outros dois. Bem, então, existem algumas qualidades fisiológicas do som que são importantes e que a gente vai trabalhar agora. Nós temos a altura. A altura, ela corresponde à frequência do som emitido. A gente não pode esquecer que frequência é o número de ciclos por segundo. Então, essa frequência, ela pode encontrar-se aumentada ou diminuída. Quando eu tenho baixas frequências, eu posso dizer que o som daquela espécie é um som grave. E quando eu tenho altas frequências, o som daquela espécie são os sons que nós denominamos de sons agudos. Então, existe uma faixa de frequência para cada espécie. A espécie humana, os sons audíveis captados pela espécie humana, eles estão dentro de um parâmetro de frequência que varia de 20 a 20 mil hertz, ok? Não esquecendo que, abaixo dessas frequências audíveis pela espécie humana, nós denominamos sons, né? Abaixo dessas frequências, são denominados de infrações. E aqueles sons com frequências acima do limiar detectável pelo ouvido humano, são chamados de ultrações. Só relembrando mais uma vez, eu tenho aqui um hertz, então, eu tenho aqui uma frequência. Eu tenho aqui dois hertz, ou seja, são dois ciclos. Eu tenho um ciclo completo, eu tenho um m-ciclo de um lado, um m-ciclo do outro. Então, eu tenho dois ciclos se formando. Aqui eu tenho dois hertz, eu tenho duas frequências. E aqui eu tenho três hertz, porque eu vou ter três frequências. Uma, duas, três, né? Completando aqui com esse pedacinho aqui. Certo? Não esquecer que existe relação entre comprimento de onda, velocidade e frequência. E nós já vimos que velocidade, ela é o comprimento de onda em razão do tempo. Sabemos que frequência, ela é inversamente proporcional ao período. E que a velocidade, ela é dada pelo comprimento de onda vezes a frequência. Então, nós vamos ter frequência, que vai ser igual à velocidade em razão do nosso comprimento de onda. Não esquecendo que quando a gente fala, ah, esse som está muito alto, ou esse som está muito baixo, eu não estou me referindo à qualidade altura do meu som. Eu deveria dizer que esse som está muito forte, ou que esse som está muito fraco. Porque a potência sonora, ela não é dada pela altura, e sim pela intensidade. Nós vamos ver mais adiante. Certo? Então, aqui é só para representar que dentro dessa faixa, dentro dessa banda audível na espécie humana, nós ainda podemos classificá-los como os sons, que são aqueles graves e os sons agudos. Então, a faixa de frequência ideal para a espécie humana é de 500 kHz, ok? Mas, eu posso ter sons abaixo dessa frequência e acima. Abaixo, estarão dentro do limiar entre 20 e 500. E esse limiar são classificados como sons graves. Enquanto que acima, estão dentro do parâmetro de mil, acima de mil, que são classificados como sons agudos. Então, aqui, só para mostrar a vocês, que aqui a gente tem duas morfologias de ondas sonoras, uma representada pela linha verde, outra representada pela linha azul. E aqui, fica mais fácil você entender aquela coisa. Primeiro, são os sons graves, estão representadas pela linha verde, e os sons agudos, representados pela linha azul. E o que é que você percebe aqui? Que quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência, né? Então, os sons graves, você tem uma menor frequência, e os sons agudos, você tem maior frequência. Isso está diretamente relacionado também com o comprimento de onda, né? Daquela onda que está sendo propagada ali. E aqui, só para vocês terem uma ideia, né? De que essa coisa da banda ideal, da faixa de frequência ideal de cada espécie, não é restrita à espécie humana. Então, gatos, por exemplo, acabam detectando frequências que variam de 60 a 65 mil hertz, enquanto que a espécie humana, ela tem frequências que conseguem captar até 20 mil hertz, e cachorro detectam de 10 a 40 hertz. Então, por isso que muitas das vezes, esses animais, eles acabam se incomodando com fogos de artifício, por exemplo, por causa da sensibilidade a determinadas frequências que nós, seres humanos, não captamos, e por isso ficamos numa condição mais... Bem, vamos para mais uma qualidade do som, que é a intensidade, né? O que seria a intensidade? A intensidade é a quantidade de energia que as ondas sonoras, elas transferem através de uma determinada área, durante um determinado intervalo de tempo. A gente já sabe que esse intervalo de tempo, ele vai ser dado em questão de segundos. Então, eu vou ter dois tipos de sons. Eu vou ter aqueles sons mais intensos, que eu vou chamar de sons fortes, e eu vou ter aqueles sons menos intensos, que são caracterizados como sons fracos. E aí sim, eu posso denominar meu som quando ele está ligado, como o som estando com a potência muito forte, ou o som estando com a potência muito fraca. Existem dois tipos de sons. Eu tenho uma faixa também de intensidades, e eu tenho uma faixa de sons que são audíveis, e são captadas as intensidades, que podem ser percebidas pelo ouvido humano, e aquelas intensidades que não serão percebidas pelo ouvido humano. O som mais tolerado ao ouvido humano, que pode não... Ele é dado em 1 watt por metro quadrado. Som menos intenso, percebido pelo ouvido humano, ele é dado em 10 menos 12 watts por metro quadrado. Então, a menor intensidade que o ouvido humano é capaz de sentir, ele é dado em 10 menos 12 watts por metro quadrado. A intensidade sonora de um som, ela vai ser dada pela unidade de medida que nós chamamos de Bell. E essa unidade de medida Bell, ela pode ser expressa em função do som mais fraco. Então, a partir disso, eu utilizo essa relação aqui, que 1 Bell é igual a 10 vezes 1 log da maior intensidade que um ouvido humano pode perceber, em razão da menor intensidade que um ouvido humano poderá receber. Então, Bell é dado como 10 vezes 1 log de I sobre zero. A unidade de intensidade obtida por essa relação vai ser denominada de decibel. Então, decibel é a nossa unidade de medidas que nós iremos trabalhar ao longo da nossa disciplina. E vai ser a unidade de medida que vocês irão trabalhar ao longo das suas vidas. Então, a gente não pode esquecer que intensidade, ela é dita como a potência em razão de uma determinada área. e que essa potência em razão de uma determinada área, a potência é dada pela energia em relação a determinado tempo e a área é dada pela área mesmo. Então, a intensidade, ela é calculada por essa equação aqui, que é dada por Watts por metro quadrado, certo? Então, a gente vai trabalhar muito, 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 muito mesmo com essas unidades de medida. Bem, e aqui você tem a representação de um som forte, né? Com elevada amplitude. E a gente percebe que esse som, ele vai ter momentos em que a intensidade dele vai ficar mais fraca, mais baixa, né? Ele vai ter um som fraco. Por quê? O que é que vai acontecer? A gente sabe que a intensidade da onda sonora, ela é dada pela potência em razão de uma determinada área. Então, quando você vai se afastando dessa área, o que acontece? A potência, ela vai diminuindo. A intensidade sonora, ela diminui. Então, a intensidade sonora vai ficando cada vez mais fraca, até que você não consegue mais perceber e sentir aquele som naquele ambiente. A gente não pode esquecer que as ondas, elas são tridimensionais, ou seja, elas se espalham no espaço por todos os lados. Então, isso faz com que você tenha uma dissipação do potencial daquela onda sonora que foi gerada naquela fonte. Não esquecendo também que a intensidade está diretamente relacionada à amplitude de uma onda. E a amplitude de uma onda pode ser quando ela é considerada forte, que a amplitude, quando a intensidade de uma onda é forte, é porque essa amplitude é alta, e quando a intensidade do som é fraca, que essa amplitude aqui, ela é diminuída. E eu trago para vocês também aqui a tabela das intensidades médias dos sons no ambiente que são captadas pela espécie humana. Vocês irão trabalhar muito com essa tabela, principalmente aqueles profissionais que irão se dedicar à medicina do trabalho, porque muitos de vocês irão aferir a intensidade sonora no qual o indivíduo vai estar exposto. Então, a gente tem aqui o limiar de intensidade, o menor limiar de som audível, que é 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. E aí, a gente já começa a ver aqui algumas alterações quando chega, por exemplo, a 120 limiar de desconforto. Esse limiar de desconforto pode gerar um dano ao ouvido e esse dano pode ser irreversível ou não. A gente tem um limiar de dor, que é acima de 140 decibel, e a gente tem a lesão tipônica, que é acima de 160. A gente vai trabalhar com cada um desses limiares aqui de intensidade, e a gente vai estudar cada um no seu momento. Nível de intensidade sonora, quando a gente quer aferir a quantidade, a intensidade, a potência sonora de um som em um determinado ambiente. Então, o número de decibel, que a gente já sabe que é o expoente que vai avaliar a relação das intensidades físicas, a gente multiplica esse número por 10. Então, a intensidade sonora medida em decibel, ela acaba sendo definida como nível de intensidade sonora, chamada de NIS. Em geral, vocês conhecem mais como NIS. Então, o nível de intensidade sonora, como eu mostrei para vocês no slide anterior, ela é dada por 10 vezes log da maior intensidade, em relação à menor intensidade, captada pelo ouvido humano. A maior é dada por watts por metro quadrado, e a menor intensidade, ela vai ser dada por 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Além do nível de intensidade sonora, a gente tem o NPS, que é o nível de pressão sonora, que vai ser uma relação logaritma que vai existir entre a pressão sonora do ambiente e uma pressão sonora de referência. E essa pressão sonora, ela vai ser expressa em decibel. Então, o nível de pressão sonora, ela vai ser igual a 20 log da maior pressão sonora que meu ouvido é capaz de captar, em razão da menor potência sonora que meu ouvido é capaz de captar. E chegamos à última qualidade do som, que é o timbre. O timbre é aquela qualidade sonora que nos dará a sonoridade, o colorido à nossa voz. Por que a minha voz, apesar de ter a mesma altura e intensidade, ela não é igual à voz, por exemplo, de Isa, a voz de Timaya? Por que será que eu não tenho a voz de Isa? Porque para cada um de nós, a gente vai ter uma frequência que vai sofrer uma alteração nos órgãos ressoadores. E isso vai fazer com que nós tenhamos sons distintos, apesar do local, né, de geração desse som ser o mesmo, a região de ressonância de cada um vai fazer com que eu tenha um timbre, uma voz, um som diferente naquela região. Então, o timbre, ele acaba dando uma tonalidade, uma musicalidade, um colorido à nossa voz. Então, o timbre, ele vai estar relacionado à forma da onda. É a qualidade que vai nos permitir distinguir dois sons da mesma altura e mesma intensidade, tá certo? Mas que são produzidos por fontes sonoras diferentes. Então, o timbre é um som, que esse som, ele vai depender do conjunto de sons secundários, que são chamados de sons harmônicos, e que acompanham o som principal. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o somatório desses sons aqui, ó, o som gerado no A, no instrumento A. Aí, eu tenho esse segundo som aqui, que é gerado, o terceiro som, e aí, o somatório disso é que vai me dar o que nós chamamos de timbre. Então, aqui, ó, eu vejo que, apesar de eu ter elementos diferentes aqui, esses elementos já vão apresentar a mesma altura e intensidade, porém, ao serem ecoados, cada um vai expressar um som diferente. Por quê? Porque o instrumento ressoador de cada um deles são diferentes. Então, a voz humana, o violino, a flauta, o diapasão, cada um vai ter o seu timbre próprio. Por quê? Porque, apesar de termos a mesma intensidade e altura do som, o timbre, ele acaba mudando, dando esse colorido aí. Então, aqui, também, a gente consegue mostrar alguns detalhes que são importantes, né? Como, por exemplo, que o som, ele tem, ele é composto, né? Possui várias ondas harmônicas e ondas complexas, e essas ondas, elas podem ser decodificadas. Eu posso isolar cada uma dessas ondas para avaliar a frequência e qual a frequência, não somente a frequência, mas também a intensidade, e, a partir disso, avaliar qual é a intensidade da minha onda sonora, que será responsável pelo timbre, pelo meu timbre, pela característica, pela tonalidade da minha voz, do meu som. Tem uma figura mais adiante que mostra um pouco melhor para vocês, essa daqui, ó, tá? Que é muito semelhante à figura anterior. Então, essa figura aqui é a representação do nosso timbre, né? E a gente consegue verificar aqui que a gente tem sons que são sons complexos, né? Com ondas de alta amplitude e com ondas de baixa amplitude. Então, se você olhar aqui de cima para baixo, você vai perceber que essa primeira aqui, ela é um som que tem uma amplitude mais elevada, né? Então, você vai percebendo aí que quando você tem altas amplitudes, você tem baixas frequências. E essas frequências vão aumentando à medida em que essa amplitude acaba diminuindo. Então, a gente acaba observando que é essa primeira onda aqui que vai ser realmente responsável pela maior força, ou seja, pela maior intensidade, pela maior potência daquele som. Então, vai ser ela que irá determinar se aquele meu som, ele é responsável pelo meu timbre, característica do meu timbre, ou não naquela propriedade, tá? Então, eu consigo fragmentar, eu consigo separar e analisar as frequências do meu som, né? Já que meu som aqui, ele está sendo constituído por ondas fundamentais e ondas mais complexas, eu avalio através da equação de Fourier, tá? Fourier foi um matemático e ele forneceu, a partir de cálculos matemáticos, análise de ondas que sobrepunham, né? A superposição de ondas senoidais. E aí, ele conseguiu separar essas ondas. Então, aqui, por exemplo, a gente tem ondas, tá? Sons complexos formados por ondas harmônicas e ondas fundamentais. E aí, eu consigo fragmentar, eu consigo analisar, separar cada uma dessas frequências e a partir disso, eu posso analisar qual é a frequência, qual é a amplitude que vai ser responsável pelo meu timbre, pela característica da minha onda som. E aí, a gente passa também a trabalhar um pouquinho com o limiar auditivo. O limiar auditivo é aquele limiar que vai permitir a identificação de qual banda de frequência será ideal para uma determinada espécie. Então, eu tenho uma gama de frequências, né? Em determinadas espécies. E na espécie humana, a gama, ela varia aqui de 16 a 20 mil heads. Eu espero que vocês tenham observado que eu coloquei de 20 a 20 mil heads nos slides anteriores. E aqui eu coloquei 16, só para chamar a atenção de vocês, que isso acaba variando um pouquinho de literatura para literatura, tá? O que importa é que a gente fica realmente nessa faixa mesmo, na banda entre 16, 20 a 20 mil heads, certo? Então, a intensidade mínima necessária para que cada frequência seja escutada, ela vai ser chamada de limiar, de audição. O ouvido humano, ele vai ser mais sensível a determinadas frequências que a outras. Então, o ouvido humano, ele é bem mais sensível a frequências que variam de 2 mil a 5 mil heads. E aqui, é só para mostrar a vocês quais são os sons que são audíveis à espécie humana dentro dessa banda. Acima disso, nós chamamos de ultrações. Abaixo, nós chamamos de infrações. Eu mostrei essa banda de frequências assim aqui quando eu falei de altura, tá? Então, qualquer dúvida podem votar lá que estará lá todo o material. Então, esses infrações aqui, essas ultrações, eles saem, fogem do limiar. A gente tem aqui o limiar audível que varia de 100 a 10 mil, tá vendo? A faixa ideal aqui é de 2 mil a 5 mil, que fica mais ou menos aqui, essa região. E aí, a gente tem essa zona aqui que é a zona de limiar audível, né? A gente tem a zona de audição e acima disso, a gente já vai ter o limiar de dor, né? Onde você tem aqui acima de 120 decibel numa frequência muito baixa, muito alta, acima ou abaixo desse limiar, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu também estou deixando aqui esse endereço no YouTube para que vocês possam ver, observar esse vídeo, né? E depois a gente trabalhar em sala de aula. Um grande abraço para vocês e até a próxima!